Música Olá amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assuntos Cidade, um programa que aqui com você debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do Distrito de Vicente Carvalho. Sempre da forma mais propositiva possível, como todos estão acostumados. Assim como sabem também que a gente sempre recebe um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação. E nesse ambiente que estamos chegando aí na proximidade das eleições, o programa Assuntos Cidade vem dedicando suas edições aí a oferecer o maior leque possível de oportunidades e de informação para que você, cidadão, tenha a melhor escolha no dia 2 de outubro, dia das eleições municipais para prefeito e vereadores. Hoje o programa Assuntos Cidade para lá de especial, contando com a presença aqui do ex-prefeito Farid Madi, ele que também é ainda agora pré-candidato aí por uma coligação liderada pelo PPS. Farid que já está aqui do meu lado, já passamos o sonho, já está tudo certinho, a quem eu cumprimento, agradeço pela honra e parabenizo pela convenção realizada nesse domingo, na data de ontem, na quadra da São Miguel. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Faldir, é uma satisfação estar aqui novamente no seu programa, Fico muito feliz de vir aqui, aproveito para rever amigos aqui no Poupa Tempo, esse espaço aqui é hoje tão bem utilizado, que estava meio depreciado, a gente encontrar aí o movimento, as pessoas, o comércio fervendo, fico muito feliz de estar aqui no teu programa. Certo, há uns dois, três meses, não sei, minha memória não é tão boa assim para a data, a última oportunidade que a gente teve para conversar, o vigia do prédio aqui do shopping, curioso, querendo saber, pergunta se faria de candidato, pergunta se faria de candidato, naquela ocasião transferi até a responsabilidade da pergunta para o José, o guarda, mas agora não resta mais dúvida. Ontem, aliás, quero aqui aproveitar a oportunidade, Faldir, para te agradecer que você compareceu lá, a imprensa prestigiou o nosso evento, assim como de outros candidatos também, de outros partidos, foi uma grande festa, uma festa assim que comoveu, emocionou, uma festa muito bonita, num espaço excepcional, que é a quadra de samba da Escola São Miguel, a gente ficou muito feliz, muita gente, confesso para você, Faldir, que até me surpreendi, porque, enfim, o espaço ficou totalmente tomado, você pôde presenciar lá, e também muita gente que ficou do lado de fora, enfim, foi uma grande festa, eu quero agradecer todas as pessoas pelo carinho de poderem estar lá prestigiando a gente, nos abraçando, nos incentivando, isso é um sinal super bacana, positivo, de que nós estamos caminhando da forma correta, seguindo o caminho certo, então, um grande abraço, e ontem nós fomos homologados pelo partido, né, como candidato a prefeito, e o meu vice, doutor Calmon, pelo PRTB, também foi homologado candidato a vice, então, foi muito bacana, muito legal, estou muito, muito feliz. Antes de a gente entrar especificamente em vários temas, logicamente, mas o que influencia ou influenciou, em caso, só para o telespectador entender, na escolha do vice? Pois é, o doutor Calmon, ele é um advogado, muito bem sucedido, mora aqui no Guarujá há algum tempo, trabalha, tem escritório em São Paulo, mas mora aqui. Logicamente, acredito muito que o doutor Calmon vai poder ajudar muito a gente a trazer investimentos para cá, investidores para cá, uma pessoa muito, muito bem relacionada, apesar, além de fazer um trabalho social muito grande, ele construiu creche lá na Maremança, fez parceria com o Rotary, enfim, é uma pessoa que faz um trabalho social de uma forma muito discreta, você nunca vê ele divulgando esse trabalho, ele tem uma ligação muito forte com o Guarujá, gosta do Guarujá, ele fica, dos sete dias da semana, ele fica quatro aqui, sobe para São Paulo, fica três dias lá trabalhando e depois passa o resto da semana aqui. E é uma pessoa muito influente, eu entendo que vai poder ajudar muito, muito a que a gente resgate a credibilidade da nossa cidade, possa trazer muitos empreendimentos, muitos investimentos para cá. Então, é uma, enfim, união de esforços, né? Isso, logicamente, foi debatido, discutido com a nossa coligação, com os nossos pré-candidatos, a todas aquelas pessoas que nos acompanham no dia a dia. Não teve estresse, não teve nenhum problema, nós tínhamos outras opções de candidaturas à vice, de pessoas mais conhecidas, de pessoas políticas, que fazem parte do nosso grupo político e todo mundo entendeu que seria um bom caminho. Então, a gente está muito feliz também, porque eu acho que vai ajudar a gente a somar esforços no objetivo maior nosso, que é de recuperar a credibilidade da nossa cidade. Apesar de, no meio político, é uma pessoa conhecida, as pessoas conhecem, a pessoa ligação, mas no popular, assim, muita gente não conhece, muita gente pode estranhar, né? É verdade. Quem é? Por isso que eu lhe pergunto assim. O vice, ele passa por um consenso ali interno, né? Exatamente. Não pode ser uma pessoa que comprometa a chapa, né? Ou seja, exigência, não teve exigência, não teve estresse. Uma coisa muito bacana, nós temos aí vários outros potenciais candidatos à vice, ninguém se opôs. Enfim, foi uma coisa super tranquila. Eu estou bem feliz, bastante feliz com a vinda dele na nossa chapa. E a sinergia é boa, porque é muito boa. Muito boa. Porque caso haja um movimento positivo aí na sua, na eleição, venha a vencer a eleição, o vice pode contribuir ou pode atrapalhar, como teve na sua gestão, acabou tendo desavenças com o vice. É, não sou só eu, né? Todo mundo. Esse governo aí, o primeiro mandato é tirar o vice, tirar a vice, né? Porque, aliás, eu acho que foi uma coisa absurda. Enfim, a dona Regina, me perdoe aqui, vou citar o nome, não merecia esse tratamento. E agora, nesse mandato, né, o atual vice também rompeu, ou ela rompeu com ele, ele rompeu com ela. Não sei, não dá para entender muito a relação. Eu também não tenho afinidade com nenhum dos dois. Mas com a dona Regina, eu conheci, nós frequentamos uma casa do outro, enfim. Então, acho que foi uma coisa muito chata que foi feita, né? Mas, enfim, sempre há um pouquinho de problema com o vice, mas com o doutor Calmon, não tenho certeza que não vai ter. Farid e Calmon, está tudo certo. Não vai ter, vai estar tudo Calmon. Calmon. Farid, quantos partidos integram a coligação, além do PPS? Olha, nós temos aí... PRTB, do doutor Calmon? PRTB, PRP, nós estamos alinhavando aí DEM, PSD, PTN. Enfim, estamos ainda hoje discutindo mais algumas coligações, mais algumas alianças. E até amanhã, sem dúvida, nós vamos estar com isso definido, se Deus quiser. A gente passa um quadro mais atualizado. Logicamente, a gente vai estar dando espaço aí, tanto no programa Assuntos Cidade, quanto no jornal, para divulgação aí, oferecer o máximo de informação. Bom, vamos entrar em temas mais espinhosos, assim, aproveitar as oportunidades. Até em outras ocasiões, outros entrevistados levantaram algumas questões, e para oferecer, tanto para o telespectador, quanto para todas as pessoas envolvidas, um jornalismo sério, e isento e democrático. Então, é sempre importante que a gente tenha a oportunidade de responder, de resposta. Com certeza. A gente estava falando agora em vice-prefeito. Vice-prefeito do INO, por exemplo, foi uma das pessoas entrevistadas aqui na Assuntos Cidade, recentemente, e coloco. Mas eu não queria entrar na discussão entre uma pessoa e outra, assim, entre um candidato e outro, se você me permite. Muita gente fala, ah, o Faride vai ser candidato? Ah, não sei. Ah, eu acho que não. Vai ser? Não, não sei. Aquela exemplo. Mas logo em seguida, a pergunta em sequência, que tem sempre, mas o Faride pode ser candidato? O Faride pode ser candidato? Algumas pessoas falam, pode, outras não. Eu lhe pergunto, só para a gente esclarecer de uma vez. Vamos falar mais uma vez isso, né? Eu disse esse assunto, mas acho que é sempre pertinente, né? Eu não sei se você tomou conhecimento, mas assim que começaram essas questões, eu fui, tirei uma certidão na Justiça Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral me deu uma quitação eleitoral, dizendo que eu não tenho o menor problema, que eu não estou impedido de disputar a eleição, né? Tirei uma certidão negativa criminal, que talvez seria um outro ponto para que eu pudesse não ser candidato, que tivesse algum impedimento, também não tem nada disso. Não tenho problema nenhum, não teve nenhuma condenação que pudesse me impedir de ser candidato. Logicamente, Valdir, que eu sei que vai ser travada uma batalha na Justiça. Essa eleição, infelizmente, vai ser judicializada, porque você percebe que alguns outros candidatos, eles procuram o tempo inteiro vir levantar essa questão e vão tentar, eu tenho certeza que vão fazer, já sei que alguns contrataram escritórios aí poderosos, caríssimos, para entrar com pedido de impugnação, eles vão fazer isso, eu não tenho dúvida, né? E vão tentar, de todas as formas, impedir a nossa candidatura. Eu não seria inconsequente de saber que eu não posso ser candidato e insistir em ser, agora, nós vamos ter uma briga jurídica, eu sei, porque já estão se preparando, fazendo várias ações, assim que a gente registrar a candidatura, então, enfim, vamos aguardar o que vai acontecer, porque eu estou muito tranquilo, de verdade mesmo, tenho a convicção clara da minha situação eleitoral. Enfim, como eu te disse, vai ser um embate jurídico e que vença aí o certo, o correto, que a verdade prevaleça, né? Que o bom senso sempre prevaleça. Uma das argumentações das pessoas que alegam, fazem essa guerra de nervos, até, vamos dizer assim, eu falei de um pós-demandado, é em relação à questão da rejeição por parte da Câmara, do Tribunal de Contas, das contas relativas a três anos do seu mandato. E aí, na sequência, o senhor entrou com um pedido para a anulação desse processo de condenação. É verdade. Aí foi feita essa associação. É, por que eu entrei, Valdir? Porque eu me senti prejudicado nessa decisão da Câmara, porque eu não fui notificado para prestar defesa. Entendi. Eu não fui, porque o procedimento da Câmara, em três momentos desse procedimento, a Câmara é obrigada a me notificar. E pessoalmente. Pela que é do oficial de justiça, assim. É, o da própria Câmara mesmo, né, o próprio funcionário da Câmara. Eu tenho endereço fixo, eu nunca me alzoitei da minha cidade, no máximo quando eu viajo, uma semana, dez dias. Então, não teria por que convocarem o dia da sessão sem me notificar, né, notificar no diário oficial. Eu não leio o diário oficial de verdade mesmo. Enfim, nunca fiquei procurando no diário oficial. Mas, enfim, eu me senti prejudicado nesse sentido e entrei com o pedido liminar. Na verdade, eu não conseguia liminar, mas isso não quer dizer que o processo, o mérito da questão já tenha sido... Vai ser discutido. Vai ser discutido, claro, né. Aí ficou assim, ah, falei de perder, eu não perdi nada, não aconteceu nada, isso não tem nada a ver com a questão eleitoral, não foi pedido de registro, nada disso. Enfim, eu estou bastante tranquilo, Valdir, bastante tranquilo mesmo, eu tenho um bom advogado, uma pessoa que entende muito do assunto. Como eu te disse, vai ser um embate jurídico, porque eu sei que mais de um candidato vai entrar para impugnar a gente. E o que é impugnação? Impugnação nada mais é do que qualquer candidato que tivesse o registro questionado, ele fica impugnado até o juiz decidir. Então a palavra impugnação não quer dizer nada, não é caçação. Então, enfim, na última eleição, se você procurar saber, eu também fui impugnado no começo. Quando eu entrei, registrei a minha candidatura, entraram lá questionando a minha candidatura e você fica considerando como impugnado até a decisão final do juiz. Então essa palavra impugnado, ela não tem nada de assombrosa essa frase, né. A impugnação é dizer que você, o teu registro está sendo analisado pela justiça eleitoral. Essa judicialização, assim, eu sei que tem bastante vivência aí do mandato, também toda a atuação política, essa judicialização do processo eleitoral, não atrapalha um pouco o processo eleitoral em si? Eu acho que existe um certo excesso, um exagero nessa coisa toda, sabe, Valdir? Infelizmente o Brasil está um pouco na questão, na legislação mesmo eleitoral. Eu acho que tinha que ter uma reforma política séria. Você veja que nós temos 34 ou 35 partidos, se não me engano. Uns 10 pedindo registro ainda. É, então, e dos quais 28 ou 29 tem representatividade na Câmara, ou seja, tem direito a fundo partidário. Então o que eu quero dizer, eu acho que nós deveríamos fazer passar, né, uma reforma política séria, mais profunda. Não é possível que, sabe, alguns partidos aí sirvam apenas para, enfim, para serem manipulados, para atacar determinado candidato. Porque, ó, eu sou candidato, eu não posso falar mal do outro. Então, ó, vou te dar um apoio aqui, mas você fala mal dele. Então acho que isso tinha que acabar, essa questão do fundo partidário também. Um partido desse, por menor que seja, mesmo sem representatividade, ele recebe no mínimo um milhão de reais por ano. É um dinheirinho, não é? É um bom dinheiro, né? Esse ano os partidos todos vão receber quase 900 milhões de reais do governo. Ou seja, o Brasil vivendo uma crise tremenda como essa, e tendo os partidos aí, pelo excesso de partidos, quase 900 milhões de reais do fundo partidário. Então, e aí não pode, enfim, essa mudança, essa mini reforma que aconteceu, se fala que empresa não pode doar. Porque a pessoa física vai doar um X bem pequenininho dentro do que a lei permite. Se isso valesse realmente para todos, não é? Se isso realmente fosse um fato, eu acho que seria perfeito, não é? Agora, quem está na máquina, por exemplo, não é? Tem muito mais condições de fazer campanha do que quem está fora, não é? Então, às vezes, essa mudança pode ter prejudicado um pouco todo mundo, justamente por conta disso. Mas, enfim, é o jogo, é a regra e todo mundo tem que se adaptar, se aperfeiçoar a essa regra. Tem uma limitação de gastos que talvez seja um grande teste da eleição, né? Que nunca houve, né? Uma limitação tão feroz, assim, para Guarujá, não chega a um milhão de reais o gasto máximo. Não, foi revisto o valor e chegou a um milhão e trezentos para o prefeito. Ainda assim, um valor baixo, eu preferia que não se gastasse nada. Eu vou te falar que na minha última campanha, nós gastamos muito menos do que isso, né? Muito menos. E, na verdade, teve candidatura aí que gastou mais de dois milhões, dois milhões e meio. Isso que a gente sabe, né? Eu acho assim, é a regra. Se ela valer, tem que ser igual para todos, né? Então, todo mundo tem que se adaptar, tem que se, enfim, se encaixar na regra e entender que esse é o caminho. Tem que ter limitação. Eu acho que o limite de gasto, ele é importante. Eu acho que vale isso, sim. Eu acho que não é uma cifra desprezível, um milhão e trezentos mil. Não, não é. Na última eleição, eu não quero, não me recordo bem, mas não sei se foram trezentos e cinquenta mil que nós gastamos na campanha, um pouco mais, eu me recordo. Enfim, deu para fazer a campanha, né? Então, a gente espera que esse ano a gente também, se Deus quiser, possa fazer uma campanha bem enxuta, de bastante propostas. Enfim, que o nível seja elevado. Coisa que, infelizmente, a gente começa a perceber que algumas pessoas aí começam a apelar um pouco, né? E começam a atacar. Já tem sentido isso já há muitos, esses ataques pessoais? Olha, o que eu percebo um pouco assim é que na maioria as pessoas estão procurando mesmo, enfim, elevar um pouco o nível, né? Mas, assim, o ataque pessoal é uma coisa tão baixa, né? Eu sei que teve gente que veio aqui no seu programa, ficou falando de mim, né? Dizendo que eu tinha um chevette. O vice-prefeito. Que nem me conhece. Aliás, eu nunca tinha ouvido falar nesse sujeito antes dele entrar para a vida pública. Não conhecia ele, de verdade. E talvez por ele sempre viver de política, coisa que não é o meu caso, Ele não sabe da minha história, né? De trabalho, da minha loja, do meu comércio. Que eu cheguei aqui em Vicente Carvalho e mascateei junto com o meu pai. Que eu montei uma loja de imóveis, que depois se transformou em uma das melhores autopeças da Baixada e uma das melhores do Brasil. Ele não conhece essa história porque ele estava sempre lá cuidando do fisiologismo político, sempre pendurado em algum cargo público. E, enfim, fica falando besteira. Meu pai até hoje, meu pai tem 83 anos, Waldir. Se você for na minha loja, meu pai está lá todos os dias. Todos os dias. Ele vem falar da minha família, né? Não sei se ele não tem família. Talvez não tenha família. Porque quem tem família... E está no caixa também. Meu pai está lá, com certeza. Cuidando das finanças até hoje. Então, a pessoa não conhece, né? Talvez não tenha família. Olha, eu pediria a essas pessoas que apelam, agridem, assim, que se preocupasse um pouco, antes de falar, de conhecer. Ficou falando que minha família teve problema no aeroporto? Teve. Foi denunciada falsamente. Falaram lá que minha família estava fazendo coisa errada. Não estava. Tanto é que se pode levantar lá. Não teve nenhuma condenação. Enfim. Essa história de Mansalinho é um fantasma ainda? Olha, para mim, olha, eu tenho a maior tranquilidade do mundo. Não tenho o menor problema em falar. Sabe, Waldir? Eu acho que essa questão que se arrasta há tanto tempo, ela deveria ter sido já resolvida há algum tempo. Sabe, é uma coisa que ficou pendente, que eu acho que tinha que ser esclarecida. E não depende de mim, né, que se esclareça isso. Eu acho que ficou uma pendência e que todo mundo quer, sei lá, se todo mundo quer mesmo ou se não. Enfim, se não ficou bem esclarecido, não cabe a mim dizer se está certo, se está errado. Eu tenho a maior tranquilidade do mundo. Estou falando aqui de peito aberto, aqui não tenho nenhuma preocupação, nenhum... Agora, sabe, eu nunca vim aqui falar, por exemplo, que o atual moço aí que ficou falando, e que, aliás, sabe a coisa mais feia que tem na vida? A pessoa virar as costas para aquelas que deram a mão para eles, né? Se é que foi esse o caso, né? Porque é fácil agora ficar falando, criticando o atual governo, sendo que ele participou do governo no primeiro mandato, como secretário e agora vice-prefeito. Então, é feio isso, sabe? Falar, olha, porque está tudo errado. Mas, poxa, foi um governo que você participou, você ajudou, você fez parte. Se ele naufragou, se ele naufragou, você tem que naufragar junto, ficar junto. Põe uma boia, joga uma boia, faz alguma coisa. Mas é feio, né? Você... é que nem aquele capitão lá do navio, lá da Itália, que quando encalhou o navio, como é o nome do navio? É, costa alguma coisa, né? É, que o navio encalhou, afundou, ele foi o primeiro a pular do barco, puxa vida. E o... e o... a pessoa não deu, volta para o barco, volta para o barco. Ele deu... ele deu o pinote, desculpa a expressão. O capitão dos barcos, né? Pois é, é, o capitão dos barcos, volta para lá, você não pode abandonar o barco. Né? Ele também é responsável por aquilo, né? Foi aquela direção que o barco tomou, pô, foi decisão do capitão, né? Não foi isso? Então, pô, a hora que o barco começou a afundar, ele foi o primeiro. E a responsabilidade das pessoas que estavam lá é a dele. A mesma coisa é o Guarujá, a cidade. Né? Então, aí eu queria dizer para essas pessoas que ainda procuram ficar falando absurdos, besteiras, atacando, agredindo, vai cuidar da sua vida, vai falar do que você já fez, se é que você tem algo a mostrar. Eu nunca vim aqui falar do problema do Parque da Montanha, que tem a ação lá, que até hoje não terminaram a obra. O Pia do Perequê, as escolas da Matisse que estão lá, quem está sendo, na verdade, questionado não sou eu, obras que começaram e não terminaram. Aliás, quero dizer, sabe, Valdir? Que eu acho que deve ser, é governo que assume um mandato e não termina a obra que já foram iniciadas, deviam ser criminalizados. Porque, veja bem, como é que não terminaram a obra do Rio Acaraú? Como é que não terminaram o Parque da Montanha? Como é que não concluíram o Pia do Perequê? Como é que não concluíram as escolas da Matisse? Que foram obras, algumas dessas obras que eu estou falando, começaram nesse governo. Então, eu peço de verdade que respeitem a minha família, que não agridam a minha família, porque a minha família é uma família de bem, uma família de gente que trabalhou e trabalha até hoje. Quem quer me conhecer e conhecer a minha família, vai no nosso comércio. Meu pai está lá até hoje. Nós nunca vivemos de política. Diferente... Comercial grátis, é na Giro Autopeças. Pois é. Então, para dizer o seguinte, fale do que você pretende, se é que você tem propostas a fazer. Eu gostaria que respeitasse a minha família, sabe, Valdir? Porque a minha família é de gente trabalhadora. Meu pai é imigrante. Meu pai veio para cá com 19 anos para o Brasil, veio do Líbano e desceu aqui no Porto de Santos com 19 anos, com quase nada na... Tudo o que ele tinha era uma mala com roupa, não tinha dinheiro, não tinha nada. E começou a vida mascateando no Mato Grosso do Sul, depois veio para o Guarujá, venceu na vida. Nós vencemos na vida trabalhando. A política foi algo que surgiu na nossa vida, não foi na minha, não da minha família. Mas a gente venceu na vida não com política. Então, eu queria dizer para essa pessoa que veio aqui, que se sujeita a ficar falando mal da minha família, ou até me agredindo, que pense duas vezes antes de ficar falando, porque não conhece de verdade a nossa história. Farid, para entrar até nesse ambiente de propostas, de discussão sobre a questão da cidade, há 12 anos atrás você participava de uma eleição para a Prefeitura de Guarujá, o então prefeito Maurício Mariano, que era o chefe do executivo, era o prefeito municipal. Só que ele não era candidato. Não era candidato mais, já tinha sido reeleito. E você se preparava para assumir uma cidade, um mandato. E eu queria que você fizesse uma análise do que aconteceu, como é que você vê a cidade nesses 12 anos para cá, em termos, por exemplo, de possibilidade de gestão. Como é que está a cabeça do Farid Mali? O que mudou de 12 anos para cá? Só que eu queria te pedir para você dar uma pensadinha, dar uma notadinha. Responder daqui a pouco. E a gente vai fazer isso, se você me dar a resposta depois do intervalo comercial, pode ser? Ok, claro, com certeza. Só rapidamente, antes do intervalo, eu pedi para o Fábio só mostrar a capa do jornal Assuntos de Cidade, o jornal de Guarujá, que circula toda sexta-feira. Esta semana, a edição, lógico, é dedicada às convenções partidárias, com firma, projetos para a eleição municipal e uma submanchete, que é a questão do ex-presidente Lula, que agora é réu da Operação Lava Jato. Mas só rapidinho, Fábio, só para mostrar, pode ir passando, pode ir passando. Eu quero avisar sempre que, aí, o noticiário político, tudo, o noticiário geral, eu quero reforçar sempre para o telespectador e para o leitor, que o jornal Assuntos de Cidade, o jornal de Guarujá, está nas redes sociais e nas bancas aí, todo final de semana, e o site que você pode encontrar o jornal toda semana, e para uma leitura durante a semana, é o www.ojornaldeguarujá.com.br. É a informação que você recebe, aí, toda semana, um jornal pluralista e democrático, como a gente desenvolve aqui no programa também. A sua cidade volta já já, com mais um bloco, com o ex-prefeito Farid Madi, pré-candidato a prefeito de Guarujá pelo PPS. Fica com a gente, rápido. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento, resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347 3º andar, telefone 13 3308 1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129 Sala 309 310 Barueri, telefone 11 2424 8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa Guarujá, número 293, no Guarujá. Telefone 3355 2790. Bom, o programa solicitado é de volta para mais um bloco dessa edição, entrevistando o ex-prefeito Farid Madi, que também foi homologado nesse último final de semana pela convenção do seu partido PPS como candidato a prefeito. Daqui a pouco já vai acabar esse negócio de pré-candidato. Mas é como postulante a prefeitura de Guarujá, aí na eleição principal do dia 2 de outubro. Isso deixou no primeiro bloco, o ex-prefeito logicamente aproveitou a sua presença aqui, a sua tranquilidade, para estar respondendo, inclusive, algumas críticas aí pessoais, coisas de família, e garantindo ao telespectador, ao eleitor, aquela lenda, aquela coisa, Farid pode, Farid não pode, o ex-prefeito Farid Madi, garantindo que não tem nada, inclusive, por meio de certidões, não tem nada criminal, nem eleitoralmente, que o impeça de ser candidato, que ele pretende ser em outubro. Mas a gente deixou no ar uma pergunta do primeiro bloco. Há 12 anos atrás, em 2004, em 2004 você se preparava para uma campanha acirrada, já estávamos há dois meses da eleição, para assumir a prefeitura, que vitória que veio nas urnas, e você assumiu uma prefeitura de Guarujá de um jeito, e pode ser que assuma agora como? Você faz essa análise? Tem essa análise? Eu faço, com certeza. Aliás, eu tive hoje, fazendo um levantamento da situação socioeconômica nossa, no período que eu fui prefeito, como era a renda per capita do nosso morador, do nosso cidadão, de 2005 a 2008, como era o nível de emprego, quanto nós geramos de emprego, se nós tínhamos uma boa, conseguíamos gerar muito emprego, fizemos vários estudos, várias avaliações do meu período e desses últimos oito anos. E para a minha surpresa, por que surpresa? Porque eu esperava que a nossa renda per capita fosse melhor ainda naquela época, melhor do que eu imaginava. A nossa renda per capita era mais baixa do que é hoje, ou seja, a média do rendimento, da renda dos nossos cidadãos, ela era menor no meu período. Ela era menor. Até porque o Brasil, de 2009 até 2014, final de 2013, começo de 2014, o Brasil vinha numa crescente, não é? O governo federal com muita verba, muito recurso, começou a investir dinheiro nos municípios, redistribuição de renda, enfim, o nível de salário das pessoas, de renda das pessoas melhorou. No meu período, de 2005 a 2008, ele não era tão alto assim, porque era, quando eu assumi, foi no segundo ano do governo Lula, segundo ou terceiro ano. O começo das políticas sociais. É, exatamente. As políticas sociais começaram a ser implementadas no final de 2005, 2006, enfim. Ou 2006, se não me engano. Então, o que a gente viu? Eu venho falando sempre que o Guarujá foi uma das cidades do Brasil que mais gerou empregos formais no Brasil, de 2005 a 2008. No seu período. No meu período. E esse gráfico, e eu vou trazer depois, vou mostrar, vou fazer um levantamento bem detalhado e vou mostrar. Guarujá foi a cidade de 2005, 2008, que mais gerou efetivamente empregos com carteira assinada no Brasil. Mesmo com uma renda per capita inferior à que nós temos hoje. O que isso quer dizer, Valdir? Que alguma coisa está muito errada. Porque nós conseguimos que a cidade se desenvolvesse, empresas viessem para cá, que a construção civil se implantasse aqui de uma forma muito firme. Grandes construtoras que nunca tiveram no Guarujá, como Rossi, enfim, tantas outras empresas de construção civil viessem para cá. Lançando empreendimentos milhares. Nós demos incentivos fiscais e trouxemos aqui muitas empresas prestadoras de serviço. Enfim, foi uma infinidade de ações. Fizemos um trabalho muito forte de qualificação profissional. Ou seja, qualificamos o nosso menor, o nosso jovem. E ele começou a entrar mais no mercado de trabalho de uma forma muito mais preparada. Começou a disputar o mercado de trabalho de igual para igual. E nós conseguimos gerar muito emprego. Muito emprego. Nós fomos do estado de São Paulo e do Brasil a cidade que mais gerou empregos formais. Não sou eu que estou dizendo. São estatísticas. Estatísticas, se não me engano, o SEAD. Eu vou trazer para você ver. E aí, de 2009 para cá, nossa renda per capita foi quando o Brasil, não sei se você lembra, quando começou aquela crise mundial, o governo federal começou a dar muito mais incentivos, reduzindo IPI, reduzindo uma série, criando vários mecanismos. Foram que facilitaram muito o crédito. Muito crédito. A renda do brasileiro melhorou. E do Guarujá não foi diferente. Então, a curva de ascendente, não é? A ascendência social. Per capita, de renda per capita, do Guarujá aumentou bastante, melhorou bastante. Mas, a curva do emprego não foi na mesma proporção. O que quer dizer isso? O país cresceu e a cidade não. A cidade não conseguiu acompanhar esse crescimento. Não conseguiu criar políticas públicas para transformar esse momento de pujança, de riqueza no Brasil, em mais empregos aqui. E aí, você vai acompanhar, vou trazer para você ver, aquela curva, ela continua ascendente, mas muito menos. A nossa fez... Não, do emprego, porque é uma cidade. Para ela se desenvolver, como ela se desenvolve sem gerar emprego, Valdir? Não é? A questão crucial é o emprego. E nós geramos muito emprego, com muito menos. Eu costumo dizer, em algumas reuniões que a gente faz, que o meu primeiro ano de mandato de governo, o meu orçamento total era de 350 milhões de reais. Esse ano, a atual administração encerra o orçamento, com orçamento de 1 bilhão e 400. E o que se faz com tanto dinheiro? Se nós não temos saúde adequada, as pessoas sofrendo com falta de médico, falta de remédio, a estrutura, infelizmente, da saúde totalmente, para não dizer, para dizer o mínimo, totalmente desgastada. Vai aqui no pronto-socorro de Vicente Carvalho, vai no PAN da rodoviária. Totalmente, enfim, falta remédio. A educação, em oito anos, não se fez uma nova escola. Nenhuma nova escola. E nós fizemos dez escolas. Dez escolas. Outro dia, uma pessoa me questionou, é, fala o nome das escolas. Eu fui lá, eu não vou lá saber de cabeça hoje todas elas, mas eu nominei todas elas. Todas as escolas que nós construímos. Nós construímos dez em quatro anos. Então, nós trabalhamos e produzimos muito mais, com muito menos recurso. E hoje o problema, Valdir, não é falta de dinheiro. Não é falta de recurso. Lógico que existe uma crise, a crise está pegando para todo mundo, mas está pegando agora. Nós não estamos falando de hoje. Nós estamos falando de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. O que se produziu na cidade? O que se fez com tanto dinheiro? Por que que, no momento onde o povo do Guarujá recebeu, começou a ter uma condição de vida melhor, ou seja, a renda dele melhorou, por que que isso não se transformou em mais serviço, mais emprego, mais qualidade de serviço público para essas pessoas? Por que isso, sua opinião? Porque falta de gestão, Valdir. Falta de gestão. Não adianta você... Desculpa aqui, vou fazer uma... Quando você dá um carro de corrida, de Fórmula 1, na mão de uma pessoa que não sabe dirigir, não tem nem carteira de motorista. O que que vai acontecer? Essa pessoa vai bater na primeira curva. Não é? Então, falta de gestão, Valdir. Não tem outra explicação. E a gente sabe que precisa, para entrar no rumo certo, de novo, precisa alguém que entenda de gestão. E eu tenho falado muito nessa questão da experiência, porque nós já passamos por lá. Eu nunca vim atacar nenhum outro candidato, muito pelo contrário, acredito que todos têm suas qualidades. E eu tenho definido muito uma tese, que eu acho que, passado o processo eleitoral, eu espero que os ânimos não se acirrem muito na campanha, a gente espera isso, para que não haja dificuldades, para que se converse depois. Porque eu acho que a gente precisa liderar, eu me sinto pronto para isso de verdade, um processo de... União. De união. Eu acho, porque ninguém mais aguenta, não dá mais para ficar assim, não dá mais para a gente errar de novo, Valdir. Porque não basta você, só porque você tem uma bandeira política, você acreditar ou apostar em alguém que de verdade, de verdade, não esteja efetivamente preparado. E eu me sinto de verdade muito preparado. Eu acho que essa... A gestão que tanto a gente discute, a questão da gestão, porque não é só ser prefeito, tem que ser gestor. Fazer com que... Como é que nós conseguimos gerar emprego? Com muito menos recurso. Nós criamos um ambiente favorável, eu falei de incentivo aqui, fiscal para empresas, prestadoras de serviços que vieram para cá, o comércio melhorou, com a segurança nós conseguimos, quando nós melhoramos a segurança, nós conseguimos atrair mais turismo para cá. O Hotel do Silvio Santos surgiu depois de tantos anos, tantas empresas aqui de rede, quantas redes que não podiam vir para cá, não conseguiam, vão não se interessar, vieram para cá. Por quê? Porque sentiram que aqui valia a pena investir. É um lugar bom para investir. Não é? E hoje, infelizmente, isso não acontece, Valdir. Então, o nosso grande desafio, lógico que nós temos problemas na saúde, na educação, e isso vai se acertar, isso vai se resolver. Mas, nós precisamos de verdade entrar num ciclo de crescimento. fazer com que a nossa cidade, de verdade, proporcione para a nossa gente, para o nosso morador, oportunidade, que é o que está faltando. E nós, o nosso governo, apesar de ter muito menos, a renda per capita ser menor, o nosso orçamento ser muito menor, nós conseguimos dar essa oportunidade para as pessoas. O Paulo, com muita honra, a preocupação da sua assessoria e sua, lógico que a gente procurar esses números, e procurar entender a economia da cidade, porque um candidato que não parar para olhar esses dados estatísticos, vai ser outra aventura mal sucedida, assim como várias cidades aí enfrentam, se o candidato não se preocupa em olhar antes o quadro que ele está assumindo. Você quer ver um dado terrível que nós vimos hoje? A questão da mortalidade infantil. No nosso período, nós fizemos uma curva descendente também na mortalidade infantil. nós fomos a cidade, uma das cidades de São Paulo, que mais reduziu a mortalidade infantil. Hoje, hoje, nós somos uma das que tem o maior índice de mortalidade infantil. E aí você vai analisar por quê. Qual a política que nós temos de verdade para gestante, qual a política que nós temos de verdade para criança. Nós tínhamos aqui uma maternidade, que além de ser uma maternidade, era um hospital geral para as mulheres, que faziam um trabalho voltado para gestante adolescente, porque nós somos ainda uma das cidades do Brasil que mais tem gravidez na adolescência, Valdir. Gravidez, logicamente, muitas vezes indesejada e sempre de risco. Pois é. Então, infelizmente, nós perdemos essa possibilidade de dar essa atenção e aí o índice de mortalidade infantil fez a curva inversa, começou a subir. Nós precisamos recuperar isso. Você imagina uma mãe que muitas vezes não tem um pediatra para atender o seu filho. E é o que nós estamos vivendo hoje. Então, são muitos desafios, mas os caminhos para que a gente supere esses desafios, eles são claros. Não tem muita mágica para isso. Eficiência. É gestão. Essa é a palavra-chave. Bom, ficaria aqui, mas a gente vai ter ainda várias oportunidades, mas repetindo, aplaudo, acho que essa luta tem que ter mesmo esse olhar aí para as questões sociais e as estatísticas mostram como o que está certo, o que dá errado e como fazer para arrumar. Exatamente. E também a questão dessa união, dessa necessidade de união municipal passar do processo será necessário. A gente está acabando, mas não preciso me perguntar uma coisa assim rapidamente antes de a gente encerrar. Apesar dessa proposta de união municipal, união da classe política, de alguma maneira assim, ronda a sua cabeça a possibilidade de se fazer uma auditoria nas contas públicas atuais. Olha, não é nem questão de querer, é questão de necessidade, sabe, Valdir? Vai precisar fazer. Até porque a gente não consegue entender de verdade como nós chegamos numa situação tão crítica, tão difícil como nós estamos vivendo hoje. Isso não quer dizer que nós vamos fazer isso com intenção de perseguir ninguém. nós temos que olhar para frente, Valdir. Eu acho que o passado a gente não vai recuperar. Nós temos que olhar para frente, olhar para o futuro. Eu acho que com esse sentimento, com esse espírito que nós estamos aí no dia a dia, levando a nossa mensagem. Eu sei que eu vou em muitas reuniões, em muitos encontros e as pessoas querem desabafar. As pessoas estão se sentindo literalmente abandonadas em todos os aspectos. Na periferia, eu acho que eu já falei aqui uma vez que nós estamos como se fosse numa guerra e nós estamos perdendo essa guerra para o crime organizado, falando o português bem claro. Nós perdemos território. Por quê? Porque o poder público abandonou, a prefeitura abandonou a cidade. E nós temos que voltar a ocupar esse espaço, com inteligência, com estratégia, ocupando de verdade o nosso espaço, com políticas públicas, políticas sociais. e, aos poucos, voltar a retomar as rédeas da cidade. A cidade está, infelizmente, perdida, largada e todo mundo sente isso. Então, vamos olhar para frente. Essa é a mensagem que eu deixo aqui para as pessoas. Um olhar de esperança, uma mensagem de esperança, de dias melhores, que o Guarujá pode muito mais do que isso. Eu tenho certeza absoluta. Isso já foi demonstrado antes. Nós temos uma capacidade de reação muito grande. O povo do Guarujá é um povo trabalhador que só quer oportunidade, só quer a chance de poder realmente viver numa cidade melhor, que lhe dê oportunidade de trabalhar, de ser, enfim, de poder ser atendido na saúde, na educação, enfim, quer andar tranquilo na rua. Então, o que eu diria para as pessoas que acreditem é que nós podemos de verdade juntos conseguir isso. Olhando para frente sem de verdade ressentimento, sem mágoa, sem nenhum tipo de caça às bruxas, mas olhar para frente e fazer essa cidade voltar para o rumo certo. Fazer a mudança, mas a mudança do jeito certo, Valdir. A mudança de verdade com quem entende como fazer para mudar. Mudar, mas mudar do jeito certo. Está bom? Eu te agradecer muitíssimo pela presença. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, Farid. Obrigado a você. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com a nova edição do Ação do Cidade. Até logo.